Oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcilene. Possivelmente, se você chegou e até o meu vídeo, você tá buscando informações sobre o gel vasodilatador Razagam V12, quer saber como que ele funciona, quais são os seus benefícios, se ele realmente vai trazer resultado pra você. Enfim, se esse é o seu caso, se você sofre algum problema de ejaculação precoce, algum problema de disfunção erétil, fica até o final do vídeo, porque com certeza esse vídeo vai te ajudar a entender se o Razagam V12, se ele realmente é pra você, se ele vai trazer o resultado esperado. Mais informações sobre esse gel vasodilatador eu também vou deixar aqui na descrição do meu vídeo. Como muitas pessoas pedem, ficam com medo aí de adquirir produto falsificado, o link do site oficial do Razagam V12 também vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele é um gel vasodilatador que foi aí desenvolvido em laboratório justamente pra ajudar homens que sofrem aí algum problema de incotência sexual, que querem ter mais controle das suas ereções, deixar as ereções aí mais firmes, mais potentes, que querem aumentar o tempo até a ejaculação, que sofrem aí problemas de ejaculação precoce, que estão com baixa autoestima, que estão com desânimo mesmo, falta de libido pra relação, porque ele vai ajudar aí a aumentar a disposição. E também homens que sofrem baixa autoestima por causa do tamanho ou da espessura do órgão genital. Porque o composto desse gel vasodilatador, ele vai aumentar, à medida que você for utilizando ele na região peniana, ele vai aumentar a circulação sanguínea dos vasos cavernosos e fazer com que o tecido se expanda, né? Vai causar ali um inchaço no seu pênis e ele também vai causar uma sensibilidade muito maior, que vai dar muito mais prazer na hora da relação sexual. O interessante é que ele é 100% à base de ingredientes naturais, ele foi testado e aprovado em laboratório, não possui contraindicação, não precisa de prescrição médica pra poder ser utilizado e ele tem aprovação da Anvisa, que deixa também muito tranquilo em relação a isso. Junto quando adquire o Razagam V12, vem também um e-book que você recebe no seu e-mail, o mesmo e-mail que você cadastrou. E nesse e-book vai ensinar vários exercícios ali, caseiros, simples pra poder fazer diariamente e ajudar a ter muito mais controle das ereções, também ajudar na ejaculação precoce. Enfim, ele é um gel muito bom, tem aprovação aí de mais de 90% dos homens que já utilizaram. Muitas pessoas perguntam como adquirir esse gel, como que faz pra poder adquirir esse gel, fica com medo de adquirir produto falsificado e tal, é somente no site oficial mesmo, tá? Se você for vendendo aí em Mercado Livre, OLX, qualquer outro site, realmente pode se tratar de um produto que não se sabe a procedência, que não passou pelo controle de qualidade, pode ser perigoso, principalmente porque é um gel que vai ser passado num local muito sensível da sua pele, então toma um pouquinho de cuidado em relação a isso, compre somente no site oficial. Se você não souber qual é o link, vai estar aqui na descrição do vídeo também. Outras pessoas também perguntam em relação ao prazo de entrega, ele demora de 7 a 12 dias úteis pra chegar aí no seu endereço, e isso vai depender da região do Brasil aonde você mora. Outra coisa que as pessoas perguntam com muita frequência também, é como que chega esse gel no endereço. Por se tratar de um gel aí pra resolver problemas de impotência sexual, muitas pessoas ficam com medo de vir, né, escrito na caixa e tudo mais. Enfim, pode ficar tranquilo, chega uma caixa, uma caixa parda, super discreta, somente com seu nome e endereço, só quando você abrir, que lá dentro você vai ver que tá o gel. Enfim, você não precisa preocupar em relação a isso. Bom, essas foram as dúvidas mais frequentes aí em relação ao Rasagan V12, mas se tem alguma dúvida que eu não esclareci aqui no meu vídeo, deixa pra mim nos comentários que eu vou estar te respondendo. E se você já faz uso do gel, escreve aqui pra mim também nos comentários, que eu gostaria de saber qual tá sendo o seu resultado com ele, tá? Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!